E vamos então começar os nossos trabalhos, vou comer o cafezinho aqui e meus biscoitinhos, tá? Ah, e assim, gente, eu falo muito, tá? Então assim, às vezes eu precisar pausar com muita frequência. Tá, vamos lá, vamos começar aqui então. Se existe algo na vida que todos podem concordar é que existem duas grandes verdades imutáveis. A primeira é de que se algo existe, inevitavelmente ele irá acabar. E a segunda é de que se algo existe, então a Capcom com certeza vai ordenhar o máximo possível de dinheiro dele. E após o enorme sucesso de Resident Evil 1, a nem sempre amada dona Capcom viu que tinha uma galinha dos ovos de ouro nas mãos. E imediatamente tacou um tijolo de dinheiro na cara dos desenvolvedores e ordenou para que eles parissem uma sequência. E foi exatamente o que eles fizeram, gerando resultados que podem ser sentidos até hoje. Pois o que eles criaram não foi apenas o sucessor de um clássico dos jogos de terror. Foi também um jogo que viria a definir a identidade de uma franquia inteira. Como? Você pergunta. Bom, chegou a hora de alguém te contar. Eu adoro esse meme. Cara, eu amo esse meme, cara. É o carandão porque Resident Evil veio para revolucionar o gênero do survival horror. Aí a menina... É muito bom. Obrigada, Alisson. Então fique bem confortável onde quer que você esteja sentado, porque eu sou o Vinícius. E mais uma vez estaremos entrando no mundo do survival horror. Agora com... Resident Evil 2. Lançado originalmente em 1998, o ano em que o mundo foi agraciado com o nascimento de quem vos fala. Para Playstation 1 e depois para PC, GameCube e Playstation 1, de novo, Dreamcast, Deus da Sabe o Que Diabos é um Game.com. E claro, para o lendário e inesquecível... Resident Evil 2 chegou atravessando para a brisa dos carros e crianças do mundo inteiro e deixou todo mundo como? Deixou todo mundo, tipo assim. Você matou meu marido. Ai! O desenvolvimento de Resident Evil 2 foi o que os jovens chamam de... Complicado. Uma coisa que eu vou repetir com certa frequência nessa série, se acostume. Após o primeiro jogo se tornar um sucesso imediato, O desejo de todos na Capcom era de criar uma sequência ainda mais inovadora que o primeiro jogo. Queriam que Resident Evil 2 fosse para Resident Evil, O que Aliens, o resgate, foi para Alien. Infelizmente, a equipe acabou sofrendo com algumas baixas. As duas principais foram o alvo da franquia, Tokuro Fujiwara, Deixando a Capcom para criar seu próprio estúdio, o Upicamp. Enquanto Kenichiwao, o roteirista do primeiro jogo e criador de conceitos que até hoje servem como base para a franquia, Acabou deixando a empresa para ir trabalhar na Square Enix. O Fujiwara, ele era o chefe do Mikami. Então, assim, quando teve o Resident Evil 1, Foi ele que pegou, chamou o Mikami no canto e falou assim, Ó, então, você vai trabalhar nesse projeto aqui. E o Kenichiwao, ele já deu algumas entrevistas e tal, Mas ele foi o roteirista do primeiro jogo. A partir do segundo jogo, já não é mais ele. E esse foi o primeiro momento em que Resident Evil começou a dar muita zica, O Resident Evil 2, no caso. Foi aquele negócio que teve, aquele monte de coisa, né? Que foi feito assim, aí foi cancelado, aí descartaram tudo, aí refizeram tudo de novo. Foi por isso, por causa dessa bagunça de troca de roteirista. Um dia, eu vou entrevistar os dois em japonês. É isso. O diretor do primeiro jogo, Shinji Mikami, decidiu dar seu posto pra um carinha talentoso Que havia entrado na empresa poucos anos antes. Hideki Kamiya, o homem mais puto do mundo. Eu tenho uma platina muito rara no Twitter, no Twitter, né? Hoje é o Twitter. Que é, uma vez eu levei um bloco do Kamiya. E aí depois eu levei o unblock do Kamiya. Eu fui banida por ele, eu fui bloqueada. E depois, eu fui desbloqueada por ele. Graças ao Alex, meu querido amigo CVX Freak. Que pediu gentilmente pra que ele me desbloqueasse. Porque foi uma merda que aconteceu. É isso, gente. Então é, sabe aquele troféu muito raro? Que 0,0000001. O que causou o bloque? O que causa o bloque de qualquer pessoa que mande uma mensagem em inglês para o Kamiya? Ou a Osh. O Kamiya, acho que ele tem mais pessoas bloqueadas do que pessoas desbloqueadas. Aí eu aprendi. Nunca mais eu mandei nada pra ele em inglês. Falei, não, tem que aprender japonês pra falar com o homem. Mas isso meio que é uma brincadeirinha dele. Como ele é engraçado, nossa. Sabe? Então ele é meio, ele é o rei do bloco, Pri. Ele é o rei do bloco. Não, e o pior, eu mandei um GIF. E o GIF tava com, tipo, sei lá, uma palavra em inglês. E aí ele pegou e me bloqueou. O objetivo de Kamiya era não ter muitas conexões com o primeiro jogo. Por conta disso, um novo grupo de personagens foi criado pra protagonizar essa história que agora teria duas campanhas distintas. Uma delas seria protagonizada por Leon Scott Kennedy, um policial novato deixado na cidade após o último helicóptero de fuga a levantar voo. E a segunda campanha pertenceria a Elsa Walker, uma motoqueira universitária que tinha acabado de voltar pra cidade. Os dois estariam presos numa enorme delegacia de polícia e, com a ajuda de outros personagens, deveriam encontrar uma rota de fuga. Tudo isso enquanto moíam hordas de zumbis e mutantes com seu arsenal imenso. Aliás, a gente tem gameplay, tá? Dessa versão do Resident Evil 2 aqui no canal, tá? Depois procurem na... tem uma playlist que é de gameplays, de mods, fangames. E como não existe uma versão terminada, os fãs terminaram. Então, pra mim, eu considero como um fangame, entendeu? Então, se vocês quiserem ver, é só procurar aqui no canal. A gente jogou tanto a campanha da Elsa, quanto a campanha do Leon. Cara, a Elsa, é... eu acho que ela se encaixaria tão bem no Outbreak hoje, sabe? Se o desenvolvimento de Resident Evil 2 fosse um sitcom, então a aparição de Yoshiki Okamoto seria a hora que a plateia faz. Ele assumiu o cargo de diretor executivo depois do Fujiwara meter o pé. E era por ele que todos os jogos da Capcom passavam pra receberem aprovação antes de serem polidos e finalizados. Só pra falar rapidinho sobre o Okamoto, o Okamoto, ele foi o supervisor também. Nessa época, ele fazia meio que o papel que o Takeuchi faz hoje, sabe? Apesar que, assim, agora não, né? Mas até o último lançamento da animação, a última Ilha da Morte, o Death Island, tinha uma divisão ali de produtores executivos, digamos assim. Então, tava sendo o Takeuchi fazendo os jogos e o Kobayashi fazendo os... Nossa, minha professora vai me matar. Eu falando de um Takeuchi. Takeuchi, tá? Então, o Takeuchi fazia a produção executiva dos jogos, ele ainda faz. E agora o Kobayashi saiu da Capcom, mas ele tava responsável por fazer dos filmes live action e dos filmes de animação também, tá? E antes do Kobayashi, quem fazia esse papel, e aí ele fazia também dos filmes live action, ele fez do Resident Evil, o Hospital de Maldito e do 2 Apocalipse. O jogo foi criticado por seu level design chato e sem inspiração. O aumento na ação e a falta de sustos, mas principalmente a história. Por mais que a história de Resident Evil como um todo não seja a coisa mais genial do mundo, ela ainda é o cimento que gruda os tijolos dessa mansão. Não dá pra ignorar a história de Resident Evil como você faria com um jogo de arcade, por exemplo. O mistério da mansão foi um dos maiores chamativos de Resident Evil na época. E tudo no jogo, como cenários, inimigos e arquivos, estão diretamente conectados à narrativa central dele. O Kamoto deixou bem claro que todo o resto podia passar. Seria uma merda, mas podia passar. Mas a narrativa que é interessante, sem originalidade, sem inspiração, chula, preguiçosa, estúpida, Resident Evil Zero fraca, ridícula, era... Resident Evil Zero. Xoxa, capenga, banca, anêmica, frágil e inconsistente. Seria... Não, mas é verdade. A gente tem muito essa mística, né? Quando fala do Resident Evil 1,5. Que ele parecia tão mais incrível. Aí existe toda a lenda, né? Aí quando a gente joga o que vazou do jogo... Ainda bem que Resident Evil 2 foi rebutado. Eu falo com muita sinceridade. Eu tenho análise, tá? Dessa... Dessa... Dessa versão, que eu joguei a versão 40% pronta, que tem até um debug mode, sabe? Eu joguei ela... Eu joguei... Eu joguei ela na época que vazou e eu fiz uma análise em texto até pro nosso site, que é o Resident Evil Database.com. Mas enfim, de qualquer forma, é... Isso é verdade, tá? O Resident Evil 2, que saiu, ele é infinitamente superior ao Resident Evil 1,5. Que é esse protótipo, né? Que foi cancelado. Graças a Deus, gente. Deus sabe o que faz. Que eles cancelaram esse protótipo. Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Porque eu acho que Resident Evil talvez não tivesse ido pra frente. Porque o 2, ele é muito popular. O jogo que deveria ser o Aliens da franquia estava mais pra Jason Vai a Nova York. E logo se tornou uma bomba prestes a explodir. Já que ninguém dentro da Capcom parecia ser bom o suficiente pra colocarem no cargo de roteirista principal, a empresa teve que caçar gente do lado de fora. E foi graças ao Kamoto que conseguiram encontrar o lendário Noburo Sugimura. Conhecido como Deus. Conhecido como Deus. E que Deus o tenha, porque ele faleceu em 2005. Esse homem. Esse homem. Ele é foda. Vai ser sempre.